Olá, tudo bem? Olha eu aqui de novo pra gente conversar sobre comportamento. E hoje esse assunto é um pouquinho delicado e às vezes a gente não pensa a respeito dele. Você já pensou como é que você receberia uma pessoa com algum tipo de deficiência na sua casa? Eu pensei. E aí eu vou te ajudar, porque se você tiver que passar por isso, você vai tirar de letra. Me acompanha. Bom, é claro que as nossas casas não estão preparadas para receber um amigo com algum tipo de deficiência. Sim, aliás, deficiência é o termo mundialmente aceito. Pessoa com deficiência. Então, olha, pra quem gosta de receber amigos em casa, é importante, ao preparar a lista de convidados, pensar se entre eles há alguém com algum tipo de deficiência e se preparar para poder recebê-lo adequadamente. Porque, olha gente, é muito chato você dar uma festa, você convidar um amigo que pode estar até temporariamente com alguma deficiência. Ele pode ter sofrido um acidente, estar usando muleta, ou estar usando uma bengala, ou ser mesmo uma pessoa com um pouquinho mais de idade que usa a bengala. Ela não é deficiente, mas ela usa a bengala. Ela tem algum tipo de restrição. Então, você precisa se preparar para todas essas situações e muitas vezes a gente não pensa nisso. Pensa comigo. Como que é a acessibilidade da sua casa? Como é que fica a mobilidade de quem vai circular por aí? Por exemplo, quem precisa utilizar a cadeira de rodas necessita de espaços maiores para manobrar a cadeira. Portas maiores também. E nada de degraus ou escadas. Um deficiente visual, ele precisa ter o espaço onde vai circular todo descrito e como são os acessos. Pessoas surdas precisam dar atenção dos convidados para que elas falem de forma a quem lhe faça uma leitura labial das palavras se não houver alguém que conheça a linguagem de libras. Viu como não é tão simples quanto a gente imagina? Na verdade, as nossas casas não estão preparadas para isso porque a gente não pensa nisso. E aí, quando acontece de você ter alguém que tem esse tipo de necessidade, aí a gente complica tudo, não é verdade? Então, olha, se vai ter um cadeirante, tira uma parte dos móveis para essa pessoa poder se mover lá dentro sem nenhum tipo de problema. Se você vai ter uma pessoa cega, então tenha o cuidado de explicar para ele na hora que ele chegar o que tem à direita, o que tem à esquerda, o tipo de móvel, tudo isso para ele fazer uma imagem mental e poder se locomover dentro da sua casa. Eu te aconselho a que já na hora do convite, você pergunta se essa pessoa vai vir acompanhada. E nesse caso, não há problema algum de que ele venha acompanhado. Caso a pessoa venha sozinha e você mora em um edifício, é simpático você descer para receber seu convidado e acompanhar até a sua casa. No caso de um cadeirante, é importante que você e seus outros convidados procurem conversar sentados. Lembra de que é muito incômodo você ficar olhando para cima por muito tempo. Se eu estou sentada numa cadeira e tem uma pessoa aqui em cima, eu vou ter que manter a cabeça o tempo todo nessa altura. Se a pessoa estiver na mesma altura que eu, a gente conversa naturalmente. Aliás, olha gente, cadeira de rodas, bengala, muletas, elas são quase uma extensão do corpo da pessoa. Então, você se apoiar na cadeira de rodas é muito deselegante, por favor. Também na ânsia de ajudar, algumas pessoas guardam a bengala ou a muleta do deficiente. Não faça isso. Deixe sempre próximo dele, para que possa se utilizar quando necessário. Você deve sempre perguntar ao deficiente como é que você pode ajudá-lo. Creia que cada pessoa tem suas próprias técnicas para subir e descer escadas, abrir portas. E às vezes, você pode até atrapalhar pensando que está ajudando. Então, olha, não há problema nenhum em você dizer, como eu posso lhe ajudar? E deixe ele à vontade. Se ele disser, não faça nada, não faça nada. Respeite, porque ele sabe como fazer para se locomover muito melhor do que você, que é normal, sem nenhum tipo de deficiência. Quando você explicar para um deficiente visual sobre a existência de degraus, de móveis ou outros obstáculos, se possível, você indica a distância. E quando precisar se afastar dessa pessoa, por favor, avise a ele. Se você puder dizer, olha, daqui a meio metro, em um metro, em 20 centímetros, do teu lado direito, do teu lado esquerdo, tudo isso é referência que vai ajudar a pessoa com deficiência visual a fazer um mapa na cabeça dele e ele vai conseguir se locomover muito bem na sua casa, sem nenhum atropelo. Quando você conversar com um deficiente visual, também não eleva o tom de voz. Ele é cego, gente. Não é surdo. Pode até ser que ele também seja surdo, mas não faz nenhum sentido você gritar. Se os seus filhos pequenos vão participar do evento, conversa antes com eles para que eles tratem essa pessoa com naturalidade. E deixe que os seus filhos interajam com o seu convidado, porque só as crianças sabem fazer isso de forma tão natural que se o pequeno se tornar inconveniente, aí você intervém. Se não, deixa que ele pratique a curiosidade dele e eu garanto que a pessoa com deficiência não vai se importar de explicar o que está acontecendo. O importante mesmo é que a pessoa se sinta acolhida, como todos os demais convidados, que ela jamais fique com a sensação de que está sendo uma preocupação para você recebê-lo em casa. Tá bom? Gostou do conteúdo? Compartilha, assina o nosso canal, aproveita e me segue aqui nas minhas redes sociais e a gente volta a conversar semana que vem, com certeza. Beijo, gente. Tchau.